A conferência da ONU sobre mudanças climáticas chega ao fim, mas o documento oficial só deve sair nos próximos dias. A repórter Márcia Fernandes tem ao vivo pra gente as informações. Oi, Márcia, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a COP27 termina hoje lá em Charme Ocheik, no Egito, mas com algumas negociações travadas. A criação de um novo fundo pra perdas e danos climáticos, repasse de recursos para esses países que possam sofrer perdas e danos por causa das mudanças climáticas, ainda está travada. A ONU informou que um documento final deve ser divulgado nos próximos dias. O que deve ser divulgado ainda hoje é uma declaração política, enquanto continuam os esforços de forma geral para um consenso geral em relação a esse assunto. E sobre o Brasil, uma novidade. Um mangue brasileiro vai receber investimentos do programa Floresta Viva. Vão ser 44 milhões de reais. Vamos assistir nessa reportagem. BNDES e Petrobras vão investir mais de 44 milhões de reais em ações de preservação de mangues. O edital foi lançado no último dia de discussões da Cúpula do Clima no Egito. A escolha do mangue para o primeiro financiamento coletivo do programa Floresta Viva levou em conta a eficiência desse tipo de vegetação para a captura de gás carbônico do meio ambiente. A vegetação de mangue, que está ali na transição da água para a área marinha, ela captura na Amazônia, por exemplo, duas vezes mais carbono do que a floresta. O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO, irá fazer a seleção das propostas e acompanhar a aplicação dos recursos. A gente espera projetos com excelência em termos de técnicas de restauro, mas também com resultados em biodiversidade, resultados sociais, resultados em sequestro de carbono. Lançado ano passado na COP26 em Glasgow, na Escócia, o Floresta Viva é voltado para a recuperação de biomas brasileiros e restauração de bacias hidrográficas. O programa pretende alcançar entre 16 mil e 33 mil hectares de área recuperada, com a remoção de cerca de 9 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. A meta de investimentos, que era de 500 milhões de reais ao longo de sete anos, foi batida no primeiro ano do Floresta Viva. A gente chega aqui nessa COP, um ano depois, já tendo alcançado cerca de 700 milhões de reais e o nosso objetivo, que acho totalmente factível, é chegar a um bilhão de reais. A gente vai fechar o fundo com um bilhão de reais porque é algo muito inovador, é a primeira ação que a gente está fazendo. A produção de energia eólica também foi discutida. Para a representante do setor, o desafio maior passa pela regulação desse mercado. A ambiental já está pronta, com o termo de referência do Ibama, agora a gente precisa realmente da regulamentação do decreto, o decreto que foi publicado em janeiro, duas portarias publicadas no mês de outubro e a gente precisa detalhar um pouco mais essas portarias.